No bairro Cidade de Deus, na zona norte da capital, quase 100 mil moradores dependem da saúde pública. Por essa razão, a Prefeitura de Manaus está revitalizando algumas unidades de saúde para melhorar ainda mais o atendimento. A UBS N05 é uma das mais procuradas na comunidade Braga Mendes. Ao longo do tempo, o espaço físico perdeu as condições para atendimento de qualidade. Por isso, a revitalização foi necessária. Nós estamos reabilitando, já temos além dessa mais 5 reabilitadas e temos um total de 60 que vão ser revisadas, vão ser reabilitadas. Entre os atendimentos prioritários estão consultas médicas, de enfermagem, pré-natal e os pacientes ainda tem farmácia estruturada e atendimento domiciliar, além de vacinação. Como a minha mãe é doente, ela tem 80 anos, sempre eles vêm aqui, medicam ela, cuidam de remédios para ela, essas coisas assim. Mais de 80 mil pessoas moram aqui no bairro Cidade de Deus, por isso que contar com uma UBS como essa de número 5 é muito importante. Mas além da unidade básica, também vai ter a unidade móvel, que vai passar por aqui pela área a partir do mês de fevereiro. Ela vai sim contribuir muito para aquelas localidades que tem vazio assistencial e em fevereiro já estão operando normalmente. Quem estava sendo atendido na unidade gostou do que viu. Está melhor agora, está mais organizado, né? Estou achando que está bom. Que bom, né? E o Papa Emérito Bento XVI publicou um livro, em parceria com o cardeal Roberto Sará, em que defende o celibato dos padres católicos. Isso é uma clara crítica à decisão do sínodo da Amazônia, convocado pelo Papa Francisco, que recomenda que a Igreja aceite a ordenação de padres casados para atender os católicos em regiões isoladas ou desassistidas da Amazônia. Essa recomendação do sínodo ainda está sendo analisada pelo Papa Francisco e não há um prazo definido para que ele tome essa decisão. E olha, vamos com informações ao vivo? É amanhã o aniversário do bairro Praça 14, que completa 136 anos de fundação. A festa por lá já começa hoje e quem está lá é o repórter Vitor Mazulo, que fala com a gente ao vivo. Boa noite para você, Vitor. Exatamente, boa noite, Alex. Boa noite a todos que acompanham o Jornal em Tempo. A festa deve iniciar às 8 horas da noite desta segunda-feira, aqui na rua Emílio Moreira, no bairro Praça 14, zona sul de Manaus. Quem vai passar mais informações sobre o evento é o seu Ribamar Ramos, ele que é um dos organizadores do evento e vice-presidente da Vitória Régia. Seu Ribamar, boa noite, bem-vindo ao Jornal em Tempo. A festa inicia às 8 horas, são 136 anos do bairro Praça 14. A expectativa? Em primeiro lugar, agradecer a Deus e pedir desculpa ao telespectador por causa da minha voz. Eu estou com uma semana fazendo essa organização junto com o meu parceiro, o Lelé Marques. E é um prazer muito grande de ter nascido e me criado nesse grande bairro, onde faz uma enorme festa de aniversários em bairro, que é a Praça 14 de Janeiro. Que a Praça 14 é sucesso, é lazer, esporte, carnaval, cultura, 136 anos de realização. Ok, seu Ribamar, muito obrigado pelas informações. Meia-noite deve acontecer a queima de fogos aqui no bairro Praça 14. Agora você vai com as imagens do palco aqui na rua Emílio Moreira. Aqui a nossa equipe acompanhando toda a programação. Eu volto com você, Alex. Vitor, obrigado pelas informações. Vamos aproveitar essa festa que vai ser muito boa. Gente, a edição desta segunda-feira do Jornal em Tempo termina aqui. Outras notícias agora no SBT Brasil. Boa noite pra você, a gente se vê amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho